Meu nome é Miguel, Miguel Chama Eu da província do Arma Chegando aqui, cara Para que eu senta sorte Para que eu senta sorte Para que eu senta sede Me baga de coco Para que eu imita Oroá na voz, cara Oroá na voz Bom bem Com a música é invejoso Hoje ela quer me dar Só porque Oroá é famoso Sou dos papinhos de Agostinho Arrastei lá pro cantinho Sou renequia do Marcinho Brabão da Alemãozum brecha pra mim Bom bem Com aquela música de invejoso Hoje ela quer me dar Só porque Oroá é famoso Sou dos papinhos de Agostinho Arrastei lá pro cantinho Sou renequia do Marcinho Brabão da Alemãozum brecha pra mim Me faz também E por que o mascote O mundo onde eu vou sentir O seu cheiro Eu me lembro bem Suas lindas me deixam sozinho Dormir com o meu travesseiro Me faz também Obrigado É um não Sentimos muito até uma próxima Gravão da Alemãozum brecha pra mim Gravão da Alemãozum brecha pra mim Hoje ela quer me dar Só porque Oroá é famoso Só do papinho de Agostinho Arrastei lá pro cantinho Só ele que é do Marcinho Brabão da Alemãozum brecha